Eu nem sabia que você jogava pra caralho, cachorro, sabia? Eu só vejo seus vídeos lá de conteúdo mesmo Vão achar que eu tô querendo treta, mas não é farpa se for a tu Ninguém sorteia mais do que eu para usuários do cupom no CSGO.net Então ó, não perca tempo mano, não seja burro CSGO.net, cupom DOG Cupom que dá 35% de bônus Sorteios de facas semanalmente Um sorteio mensal de uma boneta aquecimento de aço De uma luga aquecimento de aço E de uma cacolidinha de aquecimento de aço Ou seja, um kit aquecimento de aço pra um usuário do cupom Depositou, é só preencher o formulário que tá aí na descrição Não perca tempo hein, ainda tem 10 dias pra participar Descobidão de uma cacolidinha de aço E de uma cacolidinha de aço Descobidão de uma cacolidinha de aço Rapaziada, o vídeo de hoje é muito especial São dois cumpizinhos aí Jogando com um cara que eu admiro demais Um cara que eu sou literalmente um fã Isso não é de hoje não, rapaziada É de uma cota já Que é o Predela do grupo Costa Gold Mano, eu curto muito o Predela Como eu já disse, eu acompanho esse cara há muito tempo E quem é amigo meu Quem me conhece pessoalmente sabe que não é Miguel, rapaziada Eu gosto do cara, mano, de verdade Ídolo mesmo, assim Pra mim sempre foi um dos melhores Eu já tenho o prazer aí de jogar com ele, mano Então vai aí, quem precisa é o Predela Tenho certeza que vocês vão gostar Colocou minha mira? Copiei aqui, vermelhinha Não posso falar, mano? Minha mira é de vagabundo Então, estranhei mesmo aqui A parte do nosso trabalho é pra isso, tá ligado? Pra ter reconhecimento Fomenta a cena também do Bacar E passou o tapete Nossa, passou três Peguei Peguei pelo menos uns três lá no B Fiquei com a bomba aqui, guys Levei um, levei um Veio do bomba dela Subiu o Vã Tomei, agora é toda sua Não sobe junto, deixa ele Não sobe, fica escondido aí embaixo Fez barulho, fez barulho Fez barulho, fez barulho Ah, ganhei um round Valeu, valeu, valeu Costa pra L, eu trouxe L, mano, puta merda C4, tapete Tapete, tapete Teu, cachorro Passou já, cachorro Uhum Aí, ó Nossa Passando, né? Pegou, pegou, pegou o palácio Boa, 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 caixão de saudade Nossa, caixou ele Ah, tem que escar Ah, agora o ômega é seu, parece Ah, deixa eu ver Mano, tem mais na cabeça Nossa Tô rotacionando Nossa Mais um Nossa Boa Boa Peguei um aqui, tá na solo Diga ali Mais um Mano, eu vou ficar na app que eu acho que vai ser ainda Vem, vem, vem Bom, me explotou aí? Explotou, explotou Tem um tapete, tem um tapete, tem um tapete Vamos juntos, né? Nice Vou, vou, vou bangar uma Ah, tomei na bang, como assim? Menos 19 Tem que passar despercebido Pulou, pulou Bora, tio Bomba bem Peguei dois, peguei dois Relax Ah, filho da puta, mano, tapete Ah, o cara me matou de digo Ah, o cara me matou de hug Caralho, eu não sei aqui Fazer quatro, tá bom Aqui, vou nem pular, mas Ah, vale Eu vi liga, eu vi liga Boa Peguei um, peguei um Tem mais um aí, tem mais um, tem mais um aí, então Peguei já Boa Eu tô olhando lá A Cervar tá conosco, pia Valeu Oh, eu nem sabia que você jogava pra caralho, cachorro Sabia? Eu só vejo seus vídeos lá de conteúdo mesmo Não, mas eu não jogo assim Mano, você é louco? Todas as vezes que nós entrou eu falo Aí, Rodrigo, nós ficou de cara Gastou, gastou sim Puta, 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 jogava isso Ah, joga bem É que, mano, normalmente eu tô acostumado a jogar com patente mais alta, tá ligado? Ah, eu também, eu também Eu fiz de hunt, tá ligado? Eu nas patente mais alta no destaque E aí, peguei aqui no Tem mais, tem mais, tem mais Tem mais comigo É mais pelo estilo de jogada, tá ligado? Aham É consciente, cara Vai pra trás, Igor Vai pra trás, Igor Ah, não, aí não Pô, meu CT, pô, meu CT Pô, meu CT Eu tô deixando aqui Oh, nice Pega o Alkirói Pega o Alkirói Nice, Braia Não faço ideia desse mano, velho Falei, Noela, mata sozinha, porra Eu não tô usando nada Pega o Alkirói Para aqui Não, tô no braço Tem aqui, tem aqui Rato, 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 rato Ah, mantém a pente Vamos jogar esses caras, velho Ah, essa é mais Tô triste Não, não façam, eles não façam Não, tô O cara nem viu, maluco Tô falando L L, L Vem trocar a guys Vem trocar a guys Vem trocar a guys Aí, boa Cheguei, cheguei Tom Praia ganhou o round pra nós Alguém tem pé aí na bomba? Percado Ganhou, ganhou o round Ganhou o round Mano Menos novento Não, vinte e oito Que isso, velho Dentro do bomb L Dentro do bomb L Valeu, valeu, valeu Morreu, falou lugar Senão não sabe com onde vai Tom Praia teve a chance do game, mano C4 tem três palácios Boa, salizeira Desceu aqui Eu tenho Não, não tenho Pera, salizeira Vamos pular Acho ele que avançou caverna Vou plantar Vou ver Pode plantar Só tirar a cara Pode ruxar Eu tô sem cara Vocês que smokaram caverna Maravilha Maravilha, baby Ó, flechei uma, Rodrigo Calma Cabecinha Ah, filho, mano Se eu trasse junto A gente levava Cabecinha Se vocês quiserem vir em B, mano Ah, mano Aqui, desceu Tô B Esqueceu a bomba Você esqueceu a bomba Ah, mano Aí você me quebrou Faz dois sete Cômico deles Não, não, não Se você quiser barulho B, mano Eu vou L E eu vou fazer barulho B Eu não vou só fazer barulho Eu vou matar um Eu acho que tem Liga um tiro Liga um tiro Nossa, tá Tetris É, Liga dele Não sei como é que eu apareci Eu acho que apareceu a minha soma Passa, passa Não trava Tem um no meio do bomb Peguei 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 uma aug aqui Peguei várias já Aquele que tá mirado em mim Faca, faca, faca Faca, faca Ah, tá jungle, 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 gurizada Jungle Boa, cachorro O mapa é CT Mas, mano, nós joga mais TR E aí, ah Peguei um aqui Tentando, tentando Tentando luchar Dá pouco dano Jungle, jungle, jungle Boa Vem, vem, vem plantar Vem plantar Ct, ct, ct Ct é o último ct, gurizada Cachorro Cachorro é abusado, mano Olha isso, cara Boa, moleque Coisa linda Peguei uma Ah, que isso Peguei, peguei, peguei Outro, vem jungle de novo Caralho, mano Peguei dois cabecinhas Tem mais o último aqui, cabecinha, mano Tem cabecinha Valeu Pô, morrendo Vou parar pro fogo, véi Peguei um A, CT Ah, tem Ah, tem gás Tô entrando o A Tô entrando o A Vou plantar Não quero nem CT Planta, planta Eu tô com o cover CT O rato saiu Tem um AWP de janela Tô contigo com o CT Brela Peguei o L Tu foi até metade Voltou, irmão Ah, mano Você falou beta Aí, valeu, gurizada Aí, ó Beitei Eu venho pra ver, família Eu sou um confinante Pode pá, pode pá É isso Vê, vê, tudo bem Tudo bem? Tá faltando Tudo bem mesmo? Ah, jogou muito aí Tu viu dela? Esse cara não tem cabeça, mano A bomba tá aqui, né? Tá, tá Cuidado posto, cuidado posto Vitoria, vitoria Aqui é só ficar escutando, ó Quanto os caras dominar a banda Meio vários Esmoca, tá ligado? Já era Tô achando que vai ser lá pro meio, né? Meio mais um, mais um Vou avançar aqui, véi Sem banho nem nada Aí, meio, meio Porra, cara Então não me fala o que passou, caralho Tá pra ir pra esquerda Tá cansado Nice, cachorro É daqui pra tacar a placar E ó, que eu não tenho um cell Eu tenho, eu tenho a GLA Xuxa, Xuxa Pega a costa aí dela Pega a costa aí dela Onde é Xuxa? Aqui? Aí, desculpa Eu acho que eles vão voltar Volta, volta, volta Aí você já passa Em cima Ah, mano, aqui, ó Tá no... Não é o nome disso mesmo? Campanário Quase meu carro Real mesmo Tá muito contato de dólar Qual a conversão? É a taxa? Sabendo Nossa Jogou nice Demais, cara Ah, fala pra eles Picha bomba Peguei Flecha aqui, Igor Flecha aqui, Igor Pega Peguei Ana banana aí, atrás de mim Ah, HS tapete, mano HS tapete Sabia que ele tava ali Ah, banguei Tudo bem com alto, hein C4 Campanário Nossa, umas abelhas Do nada no meu ouvido Boa Nossa, mano Menos 20 Mas como é que eu errei esse tipo, cara? MF tem aí pro Xuxa Tô chegando, cachorro Ela vai passar a Xuxa Boa dela Mais dois Xuxa Mais dois Xuxa cruzada Vai ser pá Vai ser pá Mano, sem cabeça, velho Boa, moleque Tá tapete, velho Sangar errado Falei pra A, eu sou mais eficiente, mano Falei pra A, eu sou mais eficiente, mano Falei pra A, eu sou mais eficiente, mano Nossa, uvei Nossa, uvei Boa Já, já, se alguém quiser A, eu posso voltar a B, suar Tem mais Quer banho? Mano, escuta o mês Banguei, ô, mano Ó, tem aqui Ó, meio, meio de meio Tapete Boa Falei esse CT, Igor Eu tô não olhando Tem um cara ali, tem um cara ali Flash aqui, Igor Flash aqui Nossa Nossa Que isso, ele quase morreu ainda Dá, cara, mas um pau Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima Bora, vai Ah, mano, jurei que vai acertar a cabeça Nossa Ah, não, não Mentira Mentira, como assim, mano? Ah, cara, foi louco, louco Mas o cara entrou mirado ali Eu tava no shield da base, irmão Valeu, valeu, valeu Peguei, C4 e meio aqui C4 e meio, a C4 e a nossa é meio Eu tô, tá, eu tô Aqui, aqui Caiu, caiu Menos 22 Aonde? Tá, meio, tá no meio Eles vão passar pro meio Fica aí, dela Fica aí que tá valendo Vai vir eles passar por baixo Ali, eu por cima Mais um embaixo, tu viu, né? Último, hein? Ah, olha a bala que o cara me deu Que mentira, velho Beleza Aqui, peguei um, ó É sim, mano É sim que funciona Ah, tem mais, tem mais aqui atrás Tapete Merda Eu ia pegar a casa Valeu, bom Ela achou que eu tô com o jacaré na mão Bomba aí, bomba aí Bomba lá Eu ainda tô roubando Vira lá pra B, lá pra dela Vira lá pra B Ah, eu olhei pra tela do mano O mano tava mirado nas nuvens Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha, o pai tava com o jacaré na mão Parou Peguei um Saiu sim Nossa Cuidado de mim Puxou Peguei Tapete Ah, mano Ah, mano Como assim, mano? De onde que eu tô com a B? Eu nem vi da onde eu tô com a B Vamos morrer aqui no cassino Ver se eu saio de matar Quando, mano? Agora na praia Tem aqui tapete Flash Ah, nossa, mano Tomei, cara Verdade, só um tapinha nele Vai pra sair dela Espera Ficou, Igor Pode voltar Pode voltar Só flash Outra banana agora Volta pra Nossa Dei mais um HS Boa Fica na posição agora Embaixo dali No chão da pele Ficou, tá ligado? Vamos junto aí Que tá manjado já pros caras ali No Nice, moleque Vem aqui Vem aqui, vem aqui comigo Caralho Pegou Nossa, com 6 de vidro, mano Com 6 de vidro, quase ganhou um round Eu vou na frente que eu tô morto já A Bang faz a diferença, tio Nossa, o B vai sem 1 2 mei, vai Menos 88 Tem mais um 4x aí Tem mais um outro Boa, moleque Esse aí tava menos 88 Igreja Da igreja, o último Boa Tripla, tripla, tripla Tá pra lado do B Aham, tô ligado Pegou tripla já? Não É o tripla que falta Peguei, peguei tripla Boa É nosso, é nosso Bom B, é nosso Cadê, cadê, cadê C4? Boa Ó o C4 não Tá nice, tá nice demais Vou pegar minha K também Eu me desei Olha isso, quase tomei de mags Vou bagar uma, vou bagar uma, vou bagar uma Baguei uma Você é baguei, Brian? Não precisa, não precisa Boa Boa Mas eu acho que ele não vai até aqui Boa Boa Ainda roubou aqui o desgrama Mano, acho que vão puxando esses múltiplos Eu deixei mais uma, vira Salles Sabia Eu deixei mais uma Eu mal pedi isso aqui Aí Salles, corre e flash atrás Eles vão que você entende Boa Boa Vou smocar direito Mas que que é bom que eu gastei esse Nossa Fiz uma flash Nossa Mano, com minita Coitado Que isso, mano? Eita Que isso, o cara tava de dores na banana Que nem uma flash Acabou, eu tava com uma luta aqui O cara se matou Aham Boa Abre minhas caras sem medo, velho Mais dois, mais dois Minha data, minha data Ó, banguei Eu tô limpando, eu tô limpando Vou pegar na faca Isso Pô, olha o meu frag Aí, ó Aí quem pegou a cara Agora é o padrinho Eu vou de base, rapaziada Pra gametom aí, rapaziada Pô, demorou, mano Vou te aceitar aqui, mano Satisfação total Satisfação toda a minha Valeu, valeu, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma